O Amor Essa é a diferença do remédio pro veneno Há uma grande diferença do remédio pro veneno Toda sexta meu compadre bebe uma cerveja E diz que sem a breja não dá pra ficar De vez em quando toma um quente pra abrir a mente E tem sempre um bom vinho pra comemorar Já o meu cunhado que não é responsa Tem bafo de onça, bebe igual gambá Enche a cara todo dia feito pé de cana Gasta toda sua grana num balcão de bar Essa é a diferença do remédio pro veneno Há uma grande diferença do remédio pro veneno Essa é a diferença do remédio pro veneno Há uma grande diferença do remédio pro veneno Chico Brito que fumava Eva lá do Norte E dizia que era forte, bom pra relaxar Bom pra abrir o apetite, bom pro reumatismo Bom pro organismo, bom pra inspirar E já o Zé Nogueira que abusou da dose Ficou cheio de neurose quase sem falar Ficou todo esquisito, meio esquecido Ficou meio de bobeiros, é de tanto usar Essa é a diferença do remédio pro veneno Há uma grande diferença do remédio pro veneno Essa é a diferença do remédio pro veneno Há uma grande diferença do remédio pro veneno Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui Ok, um pássaro, meu pai Um país, Brasil Um canal, esse Um botão, inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E pra mais vídeos como esse Inscreva-se no canal do Canal Brasil Clica Clica, 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 clica Clica, clica, clica